Não Prometi Quando chegar vai ver fiz nossas baladas Que o cheiro é mais que ter uma vida carada Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada, a melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes estarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma Audi blindada São Paulo tá foda, quando cê sai de casa fico sem dormir Preta Quando lembra das treta, na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na belineta Vermelho sangue e o dito que você tem já Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu bolso de pandora, sobretudo história E se eu venci foi você Que sempre fez questão de ficar perto Esses dias dormiu volada e nem me cobriu De manhã cedo vem pelada e quase me engoliu Ela veio me acordar, me beijou Café da manhã em Paris As crianças pulando na cama Vai dizer que eu não sou feliz Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim As vezes acorda estressando As vezes estarando Vou lá preparo um chá, só plato e ver sorrir Comprei uma Alde blindada São Paulo tá fora Quando cê sai de casa fico sem dormir Tretas, quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Pesei com caneta Nós dois na pelineta Vermelho sangue e eu lito que você diz aqui Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Deixei seu bolso de pandora somente de história E se eu venci foi você Que sempre fez questão de ficar perto Esses dias dormiu bolada e nem me cobriu De manhã cedo veio pelada e quase me engoliu Ela veio me acordar e me beijou Café da manhã em Paris As crianças pulando na cama Pra dizer que eu não sou feliz Eu sou feliz Felizão É possível O Rio E esse menino Bota pra bater no paredão Chão Salve 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 minhas comunidades Jamais esquecerei minhas raízes Muleque soltos Moleque soltos cria de favela Carafichadas e poucas ideias Jacaré no peito Cordãozão de ouro Fajado cheiroso Pique mafioso E nós não é herói Mas também não é vilão E fumaça pra cima E copão na mão No baile nós é ele As bandes assim jota Elas são loucas Luluca nos meloca E nós é maluqueiro E é disso que elas gostam Luluca nos envolvido Envolvido na marola No bolso dos malotes Na cintura uma globa Os playboy falam que é sorte Nós batendo de amarote Nós é maluqueiro E é disso que elas gostam Luluca nos envolvido Envolvido na marola No bolso dos malotes Na cintura uma globa Os playboy falam que é sorte Nós batendo de amarote A cena era boa Xê vai xê É com ar Só se for pra pegar impulso E a fãzinha Moleque, sou cria de favela Carapho, charas e poucas ideias Jacaré no peito Cordãozão de olho Trajado cheiroso Pique mafioso E nós não é herói Mas também não é vilão E fumaça pra cima E copão na mão No baile nós é rei As bandidas assim jocam Elas são loucas Luluca nos melocca E nós é maluqueiro E é disso que elas gostam Luz envolvido Envolvido na marola No bolso dos malotes Na cintura uma globa Os playboy falam que é sorte Nós batendo de amarote E nós é maluqueiro E é disso que elas gostam Luz envolvido Envolvido na marola No bolso dos malotes Na cintura uma globa Os playboy falam que é sorte E nós batendo de amarote E é de menino Salve, salve Todos os malocanos do Brasil E a vozinha da caixa Versão brasileira Rábolo Bichem Gente menino Mais diferente que nunca JPZ Passei de narva Ela me viu Na rua da água Portando o fuzil Me mama no beco Um pouco distante E me satisfaz Eu tô na onda do funk Passei de narva Ela me viu Lá na caixa E era portando o fuzil Me mama no beco Um pouco distante E me satisfaz Eu tô na onda do funk Tipo Hollywood Se controla a vida Vem você me na xerêca Toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma Toma Toma, toma Toma E se controla a vida Vem você me na xerêca Toma, toma Toma Toma, toma Toma E se controla a vida Vem você me na xerêca Toma Já me abraçando, a minha galera no Japão, ciba na minha banda Vá ser de naiva, ela me viu Na rua da água, aportando o fuzil Me mamba no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Vá ser de naiva, ela me viu Lá na cachoeira, aportando o fuzil Me mamba no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Tipo Hollywood E se controla a vida, vem você me na xereca Toma, 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 toma Toma, toma, toma E se controla a vida, vem você me na xereca Toma, 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 toma E se controla a vida, vem você me na xereca Toma, toma, toma E pra você que duvidou A metaleira do Japão chegou Eita bagacete Eita japãozinho A cachoeira, eu tô batando A violeira do Japão, meu compadre O que é que é isso, minha banda? Sebaixão Sebaixão A brisa sem fazer alarde A brisa sem fazer alarde Tropa do Japãozinho, só tem menos alarde Fode, fode, fode sem massagem Nós bota tudo que elas gostam de verdade O rio tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós gostam quando tá escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Rasgando o paredão Repertório cem por cento atualizado E a pãozinha da cachoeira Bora sim, bora, vem lá, tá lendo Arregaça minha banda E a pãozinha Cubre a mão dos palitais E a pãozinha da cachoeira Engenho de fruta, fumaça, até o amanhecer Som do talo na praia, paraíso privê Vou botar pra fuder em cima da lancha Pro sarra, na carona, na Juliane, na Fernanda Enquanto elas balançam, 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 lançam Enquanto elas balançam, 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 lançam Hoje vai rolar putaria Tu com as amiguinha E na má intenção elas vai jogar Manda rouba com cara de safada Ela sobe, desce e trava Ralsando e a pãozinha elas vão jogar E você pega a joelha E rama no bichê Quando bate no paredão Repertório novo Cheio de fruta, fumaça, até o amanhecer Som do talo na praia, paraíso privê Vou botar pra fuder em cima da lancha Pro sarra, na carona, na Juliane, na Fernanda Enquanto elas balançam, 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 lançam Enquanto elas balançam, 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 lançam Hoje vai rolar putaria Tu com as amiguinha E na má intenção elas vai jogando A raba, tu com essa safada Ela sobe, desce e trava E o som do tabuzão ela vai jogando Eu disse, hoje vai rolar putaria Tu com as amiguinha E na má intenção elas vão jogando A raba, com cara de safada Ela sobe, desce e trava Ao som do tabuzão ela vai jogando A raba, com cara de balançam, balançam, em cima da lancha De fruta, fumaça, até amanhecer o dia Vai beber Tem você da cachoeira, patrão Repertório atualizando Vai descendo ao som do tabuzão Avisa que eu cheguei Chegou botando pressão Com a rada e banidona Que mete o louco, que faz gostoso E não se apaixona Dessa vez tu deu azar Se envolveu com especialista Veio iludir E saiu iludir Bote do sapado, iludir do quê? Se tu manda mesmo, então quero ver Então quero ver Então quero ver Ela sentou, tan-tan-tan Rebulou, tan-tan-tan Se apaixonou, tan-tan-tan No Vuk, Vuk, viciou Ela sentou, tan-tan-tan E regulou, tan-tan-tan Se apaixonou, tan-tan-tan No Vuk, Vuk, ela gostou Que já ganhou, tan-tan-tan Se apaixonou, tan-tan-tan E o Japãozinho Ela sentou, tan-tan-tan E viciou, tan-tan-tan Ela gostou, tan-tan-tan No Vuk, Vuk, ela gamou Já ganhou, já ganhou Tan-tan-tan Já ganhou, meu compadre Chegou botando pressão Com a rada e banidona Que mete o louco, que faz gostoso E não se apaixona Dessa vez tu deu azar Se envolveu com especialista Veio iludir E saiu iludir Bate do sapato, iludir do quê? Se tu manda mesmo, então quero ver Então quero ver Então quero ver Ela sentou, tan-tan-tan Rebulou, tan-tan-tan Se apaixonou, tan-tan-tan No Vuk, Vuk, Viciou Ela sentou, tan-tan-tan E regulou, tan-tan-tan Se apaixonou, tan-tan-tan No Vuk, Vuk, ela gostou E já ganhou, tan-tan-tan E já ganhou, tan-tan-tan Se apaixonou, tan-tan-tan E o Japãozinho Ela sentou, tan-tan-tan E Viciou, tan-tan-tan Ela gostou, tan-tan-tan No Vuk, Vuk, ela gamou Já passei da cachoeira Brabo nos paredão E a pãozinha Brabo nos paredão Brabo no bichão Brabo no bichão Brabo no bichão